Olá a todos, boa tarde, boa noite. Já vi que temos gente da Bulgária aqui e lá já é noite, não? Tudo bem, Tomi? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso amigo Fernando Aleixo Martins, o qual vai aparecer no dos próximos vídeos e também foi citado, acredito que no penúltimo vídeo, né, Fernando? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Tomi? Espero que estejam todos muito bem, bem dispostos, com saúde. Por aqui tudo tranquilo, estou na linda Curitiba. Curitiba, em poucos dias para começar o verão, está com temperatura até que baixa, né, para o padrão brasileiro. Aqui agora está com 19 graus, mas quando eu cheguei estava 15 e agora aqui é tarde, né, aqui é 4 da tarde e aqui no verão, especialmente mais no sul do Brasil, costumava, no horário de verão, ter sol até 8h30, 9h da noite. Agora até umas 7h30, 8h, né, conforme vai aproximando o verão, vai tendo mais tempo de luz. Então aqui nós teremos luz até umas 7h30, 7h alguma coisa, né, isso é bom, dá para aproveitar bem o dia. Pois então, essa live, este indireto, ela está, assim, a ser momentâneo e de repente, porque eu fiquei muito surpreso e grato também com a quantidade de visualizações dos últimos vídeos, das últimas semanas, né. Nós tivemos dias com mais de 100 mil visualizações e mais de mil novos inscritos nas últimas duas, três semanas. Isso foi um recorde aqui para o canal, então eu queria apresentar um pouquinho, né, para essas pessoas e também agradecer o apoio, agradecer a subscrição, agradecer os comentários, muitos dos quais eu nem consigo responder, né, estamos a ter muitos comentários também, centenas de comentários em apenas um dia. Então, às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio quase tudo e fico muito grato com a participação de todos e com o gosto, né, por assistir os vídeos, especialmente os vídeos da DC Gonçalves. A DC revelou-se, né, uma explosão aqui no nosso canal, pois os portugueses que não a conheciam passaram a conhecê-la e admirá-la muito e também os brasileiros mais jovens, mais experientes, também estão a conhecer ou rememorar, especialmente os mais experientes, né. Eu observei que meu canal começou a receber um público mais jovem, graças também a esses vídeos da DC, então que esse público mais jovem seja bem-vindo, mas eu queria também falar para vocês, né, os novos, qual que é o perfil deste canal. O perfil deste canal, do público deste canal, em geral, são pessoas da Europa, especialmente portugueses, que vivem especialmente em Portugal, mas também na Suíça, na França. Aliás, quem ficou triste aí com a derrota da França hoje? Tem muitos portugueses que me escrevem da França, da Suíça, né, ali na divisa com a França, no Genebra, especialmente. E Zurich, né, que não é tão perto da divisa, mas também não é tão longe da França. Temos também muitos portugueses que vivem na Alemanha, no Xemburgo, Canadá. Então, o nosso público, ele é bastante variado, mas ele tem uma predominância nas pessoas maiores de 60 anos. Também tem uma grande porcentagem dos que nos assistem, que tem mais ou menos a minha faixa etária, 40 e pouco, 50 anos. e a menor faixa etária deste canal são os jovens. Mas, de repente, eles começaram a assistir também, graças a esses vídeos bem-rumorados e sinceros da DC Gonçalves. Isso foi muito interessante, né, de estarmos a atrair um público diferente do que atraímos. Então, a este novo público, sejam bem-vindos. Este canal tem o intuito de falar sobre Brasil e Portugal, sobre a lusofonia, sobre aquilo que nos une, sobre as minhas perceções, né, sobre a cultura lusófona nos países, nos lugares que eu visito. Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil desde setembro, final de setembro. Antes estive no Chile. Eu vivia, vivo, né, a partir da minha vida em Portugal, mas também vivo alguns meses aqui no Brasil. E desde que eu voltei, agora, no final de setembro, eu fui para Minas, fui para São Paulo, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e agora estou no Paraná. E semana que vem estarei em Santa Catarina. E, então, eu gosto, né, de percorrer vários lugares do mundo para justamente mostrar as minhas perceções, o que eu vejo, né, da lusofonia, da presença portuguesa. Então, é mais ou menos este o intuito deste canal, né, é mostrar um pouco do que tem de Portugal aqui no Brasil e também de coisas que, de repente, lá em Portugal, né, acabam por me fazer lembrar do Brasil. E, às vezes, também até em outros países, né. Por exemplo, no Chile, eu também me sinto muito como em Portugal, em alguns locais, né, devido à tranquilidade, devido às paisagens, devido ao gosto, pela tradição. Então, eu vou para Colômbia agora em fevereiro, ficarei lá até março, e lá também eu tenho certeza que eu vou ter, né, algumas apreensões. Aliás, nós temos um amigo colombiano que gosta muito de falar português, gosta muito de lutar, de unir esforços em prol da lusofonia. Então, isso também vai ser muito bacana conhecê-lo e saber um pouquinho mais, né, do que ele pensa sobre nós, lusófonos, né, sobre nós que valorizamos e falamos a língua portuguesa. Uma das mais lindas do mundo, se não a mais linda, né. Bom, já vi que temos muitas pessoas que chegaram cá, deixa eu cumprimentá-los e responder a todos, tá bem? Então, com licença, eu vou fechar aqui a telinha para não ficar muito próximo de vocês. Só um minutinho. Bom, então, estamos aqui com a Cristina. Tudo bem, Cristina? Bem-vinda. A Celeste... Eu acho que não preciso me aproximar tanto, vou abrir aqui a telinha. É que eu não gosto de ficar com o rosto muito grudado. Tem dias que minha vista está melhor, tem dias que eu estou precisando de um óculos. Então, a Cristina está me cumprimentar, a Celeste também. Boa tarde, minhas queridas. saudações, né, saudações brasileiras e argentinas. Eu estava torcendo para a Argentina, para ser bem honesto. Eu acho que o Messi tem um carisma muito grande, ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que merece, né, ter mais fama ainda do que já tem e também merecia esse título, já que ele ganhou vários outros títulos, mas faltava, né, o título da Copa Mundial das Nações. Então, eu acho que isso vai ajudar a encerrar a carreira dele com chave de ouro, né? Além do que, também eu tenho amigos argentinos, tenho uma amiga em especial, que é uma amiga muito querida, uma amiga do coração. E eu penso que os argentinos também merecem o nosso carinho, apesar de haver uma rivalidade muito grande, né, entre brasileiros e argentinos. Eu não tenho nada contra argentinos, eu, para ser bem honesto, né, eu já tive alguma coisa contra, eu não gosto muito do jeito dos plotênios, das pessoas que vivem na região de Buenos Aires, mas quase todo o resto da Argentina, Córdoba, Mendoza, Salta, Ruhui, Patagônia, Rio Negro, Rio Gadegos, Ushuaia, El Calafate, El Chalten, todos os lugares que eu já visitei, que eu adoro, Barilote, né, que é um dos lugares mais lindos da Argentina, San Martín de Los Andes, todos esses lugares eu fui muito bem recebido, os argentinos dessas regiões são muito queridos, Guedima também, né, que fica mais centro-sul da Argentina, então, a Argentina tem uma variedade também de pessoas, de paisagens muito grandes, assim como o Brasil e assim como o Chile, então, não podemos generalizar os argentinos como se fossem os sempre ou totalmente os plantênios, né, que são, no geral, os mais arrogantes, né, ou as pessoas que, no geral, possuem uma certa birra ou animosidade com os brasileiros. Os argentinos de outras regiões costumam ser bem simpáticos, né, e nos visitam muito também, especialmente aqui no sul, né, especialmente Florianópolis, onde eu vivi por alguns anos, então, eu tenho simpatia pelos argentinos e eu acho que foi merecido, né, foi merecida esta vitória, tá bom? Então, vamos voltar aqui. A Antônia está a desejar olá. Olá, Antônia. O Fernando colocou aqui, festa felizes a todos os membros do canal. Pois é, Fernando, devemos comemorar, né? Aliás, também estamos chegando a duas milhões de visualizações de todos os vídeos do canal. Isso também é uma marca muito significativa, né? Eu jamais pensei que o canal atingiria tanto e tantas pessoas. Então, isso é bem notável também. Fiquei muito feliz. Ah, Celeste. A Gisela Mesquita. Olá, que bom para si poder usufruir deste sol que com certeza será maravilhoso. Então, apesar de estar um dia claro, Gisele, o dia está um pouco nublado. Um pouco, não. Um tanto nublado. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Tem uma vista bonita aqui. Temos vistas, inclusive, das araucárias, que é a árvore típica aqui do Paraná, né? Não sei se conseguem ver, mas o céu está bem encoberto, né? Quem sabe amanhã ou depois tenhamos sol. E aquela árvore que parece uma taça é a araucária Auguste Folha. É a árvore símbolo aqui do Paraná. Ela é chamada Pinheiro do Paraná. E Curitiba preserva muito essa árvore. Isso é bem bacana. Sabe que há o imposto, né? Que cobra-se dos prédios, das casas, né? É IPTU. Imposto Predial Territorial Urbano. E quem possui uma árvore desta na casa não paga esse imposto aqui em Curitiba. Olha que ideia bonita, né? Para preservar esta árvore, que é magnífica, né? Ela é gigantesca. Algumas delas chegam a 80, 70 metros. E elas produzem uma semente, que é o pinhão, que ela fica numa bolinha, que é a pinha. E lembra um pouco a castanha portuguesa, o pinhão. O pinhão geralmente produz mais no inverno. E ele é muito calórico. E ele era bastante utilizado pelos povos nativos aqui do Paraná, né? Especialmente os indígenas caingangue. E, então, os povos que habitavam aqui no sul, eles eram coletores, especialmente de pinhões, mas também de crustáceos, de moluscos, de algumas criaturas do mar, né? Então, eles eram especialmente coletores, não eram agricultores. Eles eram pessoas que viviam mais da extração, né? De frutos, sementes, mariscos, etc. Bom, vamos continuar aqui. Temos a nossa amiga Maria Alice, Tudo bom, minha querida? Espero que esteja tudo bem. Pois é, eu sei que aí em Portugal, vai chegando dezembro, os dias vão ficando cada vez mais curtos, né? Isso é triste. Pois eu gosto, né? De aproveitar mais a luz do dia. Mesmo que o dia não esteja tão ensolarado, mas esteja luminoso ainda, isso eu acho bacana. E garante mais segurança também, né? Especialmente o Brasil, que é um país muito inseguro, infelizmente. Aliás, a cada vez que eu volto aqui em Curitiba, eu vejo mais pessoas vivendo nas ruas. Eu até mostrei para a minha mãe. Aliás, eu vim com a minha mãe. Minha mãe está aqui do meu lado. Está dormindo um pouquinho, tirando o cochilo. Pode mandar um abraço. Aí, ó. Fala aí, mãe. Um abraço para todos. Aí, ó. Ela disse que mandou um abraço para todos. Mas ela está acuchulada. Então, eu fiz essa viagem especialmente por causa da minha mãe. Porque ela também tem amigos aqui em Florianópolis, como em Curitiba. E ela tem saudade, né? De visitar essas cidades. Porque quando eu vivia cá, ela sempre vinha me visitar. E Floripa também. Então, ela conhece bem e sente saudades daqui de Floripa. Então, eu resolvi matar a saudade dessa região do sul do Brasil, junto com a minha mãe. Está sendo muito bonito. Está sendo muito bacana. Muito bom viajarmos com pessoas que gostamos muito, né? Que merecem também a nossa companhia e nosso carinho. Que é o caso da minha mãezinha. Bom, até esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Maria Alice. A Maria Alice estava a dizer que é noite desde as 17h30. Realmente, Maria Alice. Aí fica triste, né? Porque os dias são mais curtos. E para as pessoas que acordam tarde, aproveitam menos o dia, né? E mesmo de manhã também amanhece mais tarde, né? Eu lembro que quando eu vivia especialmente em Cavalhal da Serra, lá em Penela, quando era mais ou menos nove da manhã, no inverno, havia muita névoa. Então, o sol saía mesmo lá pelas onze, né? Quando saía o sol. Então, era aqueles dias bem faciturnos, né? Bem sombrios. Porque nove da manhã ainda era escuro. E quando o sol saía, saía depois das onze. Porque era uma região muito alta. Tinha muita névoa. Então, esse período do ano em Portugal, às vezes, é meio deprimente. Mas, em compensação, depois da primavera é tão linda, né? O verão também. O começo do outono é maravilhoso. Porque tudo vai mudando as cores, né? Então, é bonito também sentir e ter toda essa variedade de natureza. Das sensações da natureza. E de presenciar, viver e sentir tudo isso. Também é muito gratificante. Bom, vamos ver quem está mais a comentar. A Cristina disse que a Argentina acaba de ser campeã do mundo. Aliás, acabei de comentar também, né? Viva os novos campeões. Viva! É que os peredores aceitem perder, né? Não seja como alguns brasileiros aqui. Ah, por falar em brasileiros, eu lembrei. O que eu estava a falar, né? Estava a falar que eu estava a comentar para a minha mãe. Mostrar para a minha mãe. Como é que aumentou o número de moradores de rua. Aqui em Curitiba. Então, assim, tem locais que... Em prédios abandonados. Eles praticamente dominaram, sabe? Então, assim, tem umas 15 pessoas a dormir nesses locais. Então, isso é muito triste, né? Isso demonstra e indica o estado de miséria que muitos ficaram suscetíveis nesses últimos anos, né? E Curitiba, ela também tem um projeto social bem interessante, que é ligado à FAS, que é Fundo de Ação Social. Que eles passam com uma carrinha, que inclusive tem uma sirene. Ela não fica a fazer barulho, mas ela tem a iluminação dela. E eles passam para recolher essas pessoas, né? Pois Curitiba também, ela tem toda uma questão de manter uma imagem. Porque Curitiba, em comparação às outras capitais do Brasil, ela costuma ter uma fama, assim, de ser uma cidade de primeiro mundo, de ser uma cidade mais organizada, cidade europeia. Ela vendeu, né, esta imagem e este rótulo de capital, modelo, europeia, etc. Inclusive, a minha tese de final de curso de história foi sobre isso. Escrevi alguns artigos também sobre isso. Todavia, há alguns projetos que tentam maquilar, né? Tentam fojar esta imagem. E um desses, né? Que é um projeto bonito, mas ao mesmo tempo, é um projeto que esconde a pobreza e não resolve, né? Então, esse projeto é passar com essas carrinhas nas ruas, recolher as pessoas, não obrigar, né? Eu vejo que muitos preferem ficar nas ruas, mas os que querem ir para abrigos vão para os abrigos. Só que é uma questão paliativa, não é uma questão que resolve a vida da pessoa, né? Eu acho que o ideal seria acabar com a pobreza, ou seria, de repente, investir em informação dessa pessoa, em procurar um emprego ou ocupá-la, né? Não, assim, deixá-la abrigada no alojamento, mas sim ocupar essa pessoa e dar dignidade e possibilidades de emprego, estudo, de desenvolvimento humano e pessoal, né? Eu acho que isso seria mais digno. Mas não é assim que se faz aqui, infelizmente. Bom, mas voltando aqui a ver os nossos amigos, vamos ver quem está aqui. O Fernando Aleixo está a indicar um vídeo da Carolina de Slanes com featuring, né? Com calão, uma participação com calão, precipícios. Olha, esse não assisti ainda. É, Fernando, deve ser bonito, né? Gosto muito dos dois. O Eric, sim, exatamente. O Eric é o nosso amigo colombiano, né, Cristina? Saudações a ele. Saludos, Eric. Eu gosto... A Cristina está a dizer que gosta dos argentinos, mas não queria que eles ganhassem. Por quê? Tens um carinho especial pela França, Cristina? Tu já moraste na França, né? Ou foi na Suíça? Eu sei que muitos portugueses que vivem na França também têm um carinho muito grande pela França, né? É bem justificável, porque a França também acolheu, deu oportunidades a muitos portugueses e muitos se envolveram lá, muitos têm filhos franceses, netos. Então, realmente, eu acredito que os portugueses ficaram bem, muitos ficaram bem tristes com a derrota da França para a Argentina, né? E muitos brasileiros também, por causa da rivalidade, né? Argentina e França. A Gisela está a agradecer por ter mostrado a paisagem e a informação adicional. Por nada, querida. É um prazer. O Tom está a dizer que espero que faças um vídeo agarrado a uma canção em plena... O pior é que eu sou muito desafinado e eu também sou tímido, né? Para ficar fazendo... Me expondo a cantar, né? De repente, o que eu consigo fazer é realmente vídeos mais instrutivos, porque é a minha função, né? É a minha profissão, que é ensinar. Então, aí, tudo bem. Agora, eu não me arrisco a fazer piadas ou fazer música, fazer alguma outra arte que não me compete, né? Mas seria engraçado. A Cristina está a dizer... Você sabia que isso está acontecendo no Peru? Não, Cristina. O que está a acontecer no Peru? Alguma crise política? Eu já tinha lido alguma coisa sobre crise política no Peru, mas não estou muito por dentro, não. A Antônia está a dizer que o inverno é bom para meditarmos mais sobre nossas vidas. Sim, ficamos mais introspectivos, né? No inverno. E também é bom para trabalhar também, né? Às vezes, nós temos mais concentração, né? Quando estamos fechadinhos em casa. Eu mesmo, por exemplo, quando... Portugal, especialmente, né? Quando tem os dias muito longos e dias muito luminosos, como primavera e verão, eu saía a pedalar, né? Não tinha tempo de editar os vídeos. Então, por isso que muitos vídeos de viagens que eu fiz desde o ano passado, eu comecei a editar somente agora ou em períodos de muita chuva, né? Aqui no Brasil, que eu não pude sair. Então, daí eu tive que, obrigatoriamente, ficar em casa, editar os vídeos e tal, né? Então, é bom para o trabalho também, né? Temperaturas e... E tempo menos favorável para ficarmos fora de casa. O Tommy está dizendo, assim, que a questão do sem-abrigo é transversal. Cria um depósito de pessoas, muitas vezes, sem qualquer condição alimentícia ou de segurança. Porém, não dão condições de recepção dessas pessoas. Exatamente. Então, não adianta nada você apenas dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar também. Tem que instrumentalizar a pessoa para que ela mude de vida, né? E trabalho psicológico também. Muitos deles são tóxico-dependentes. Muitos deles deixaram a casa pois brigaram com a família. Então, é todo um trabalho social, psíquico, sanitário, né? É muito complexo isso. E é muito preocupante. A Cristina está a dizer que ela gosta do Moap. E não, ela viveu na Suíça alemã. Ah, bacana. Região de Zurique, pelo jeito, Cristina? Eu já estive em Zurique. Gostei muito de lá. Estou amizando a dizer caminhão. Caminhão, aqui. Mas essa carrinha, que nós não chamamos carrinha, essa nós chamamos aqui Kombi. Kombi. Sabia que Kombi é uma palavra que tem mais de 20 letras. É uma palavra alemã. Que é tipo Kombi-Vlach-Rach-Rach-Tern. Não sei se é isso, né? Mas é algo assim. Que é, significa combinação de veículo utilitário e veículo de passeio. Então, aqui no Brasil abreviou-se para Kombi. Então, quase todos os carros parecidos com Kombi acabaram adquirindo essa designação. Ou Kombi, ou então van. E teve uma época que era Vespa. Porque teve uma uma empresa também, acho que chinesa, que produziu um carrinho chamado Vespa. Não, espera, não. Não é Vespa ali. Vespa é uma mota. É Besta. Tinha uma Besta, né? Que era um um carrinho parecido com a Kombi, mas era de uma empresa oriental. Uma empresa, acredito que era chinesa ou japonesa ou algo assim. Então, aqui no Brasil, geralmente a carrinha é Besta, van, ou Kombi. E é engraçado na Colômbia, né? Na Colômbia é buceta. Porque o Brasil é um grande palavrão, né? Então, é engraçado essas diferenças linguísticas, né? Aqui da América do Sul e Brasil, Portugal. Bom, Ana Paula está a desejar um nos abraço. Olá, Ana Paula, bem-vinda. Aliás, Ana Paula é nova aqui no canal, né? Mas tenho observado esses comentários, gostado muito. Seja sempre bem-vinda. E ainda não percebi bem, mas está o povo numa rua, uma data de mortos, portugueses retidos na maior confusão no Peru. Olha só, Cristina, minha mãe também estava querendo saber o que aconteceu no Peru. Depois eu vou me informar. Obrigado pela informação. Eu tenho amigos no Peru também. Inclusive, eu tive uma amiga que eu conheci quando fiz o mestrado em Santa Catarina. Conheci a mãe dela que foi nos visitar. E a mãe dela, muito querida, vive ainda no Peru. Hoje essa minha amiga vive em Barcelona. Mas os peruanos também são muito queridos. Eu gosto muito dos peruanos. São muito hospitaleiros, a comida é muito boa. E são irmãos latino-americanos. Tenho carinho pelos peruanos. Fiquei preocupado agora. Depois vou procurar saber. Obrigado pela informação. O Fernando está dizendo que por causa das manifestações e da atuação das forças policiais, ah, sim, a vice-presidente veio em público para dizer para o Senado marcar novas eleições antecipadas. Mas, para mim, que essa vice-presidente não é na Bolívia, Fernando? Eu soube que na Bolívia teve essa questão, que o Evo Morales ele havia apoiado um outro candidato. Esse candidato não ganhou. Ganhou uma que era vice-presidente. Aí essa vice-presidente foi meio que obrigada a sair da presidência, porque também descobriram algumas falcatruas, alguns golpes que ela deu, alguns crimes que ela cometeu. Então, aí voltou o candidato que o Evo Morales queria. Parece que... Mas isso era na Bolívia. Agora eu não sei se está a ocorrer algo parecido no Peru. Também agora fiquei curioso. Depois vou procurar saber melhor. Tá bem? A Cristina está a dizer que conhece Zurich, mas ela estava mais interior. Olha, então, bem nos Alpes mesmo, né? Deve ser um lugar muito lindo, né? Suíça é muito linda. Pena que é muito cara. Para quem trabalha, não, né? Porque trabalha, ganha. E marca suíça, então, é mais tranquilo. Mas eu lembro quando estive lá, eu falei, uau, que caro, né? Mas vale a pena também conhecer. A Júlia está a dizer Boa noite, meu amigo André. O inverno tem sua beleza. Um feliz Natal para você e para a família. Um abraço. Obrigado, Júlia. Muito obrigado. Aliás, temos uma Júlia que é daqui do sul do Brasil. Não sei se é tu, Júlia. Tem uma Júlia que é do Rio Grande do Sul. Depois me diga se é tu. O Sérgio está aqui. Tudo bom, meu querido Sérgio? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Pois é, surpresa, né? Nosso povo reunido cá. Antônia está a desejar um beijinho com muito carinho para a minha mãe. Obrigado, Antônia. Ela retribuiu. Ela retribuiu. a Maria está a dizer que parece estar mais novo. Ah, eu acho que é a luz que está a me ajudar. Eu acho que o leão também. Olha que bacana esse leão. Esse leão deixa o cenário mais fiche, né? E, de repente, eu fico assim. Eu tiro um pouco a concentração de mim e deixo mais para o leão. Eu acho que é mais... Eu gostei muito. Quando eu fui arrendar este estúdio que eu estou, eu fiquei encantado com esse leão. Porque eu também chamo... Olha o segredinho aqui, ó. Vocês vão saber. Eu chamo minha mãe de leão, que minha mãe é uma fera, assim, sabe? Em todos os sentidos. Tanto na brabeza quanto na defesa do território, defesa dos filhos, né? Na educação. Na educação, né? E os felinos também são muito preocupados com a cria, assim como a Leia também. Então, eu sempre me simpatizei muito com os felinos, né? E leão, olha só. Eu gosto muito. Então, quando eu estava procurar no Airbnb algum lugar para ficar, eu falo, opa, gostei desse leão. E esse estúdio aqui, ele é muito bacana também, sabe? Tem umas coisas que têm muito a ver comigo. Eu acho que eu... Eu não seria tão organizadinho, tão cuidadoso com as coisinhas assim, mas alguns elementos aqui eu teria no meu cantinho também, né? Achei bem bacana. Bom, vamos voltar aqui. E o Tom está dizendo que muitas pessoas que caem nessa situação de rua, sem abrigo, né? É porque não tem bases familiares, exatamente. Amizades e afins. Eu próprio quase que passei por uma situação dessas. Há uma exploração atroz perante a misericíntia, e a triste, né? E sabe, Tom, eu... Nossa, uma cena que me machucou, assim, sabe? Feriu-me muito. Foi quando eu voltei agora da Bahia. Agora eu não lembro se foi em Ilhéus ou se foi em Campinas. Porque tanto em Ilhéus como em Campinas, eu vi muita gente... Campinas já em São Paulo, no interior de São Paulo. Mas agora eu acho que estou lembrando, acho que foi em Campinas. Porque, assim, eu vi... Eu queria ter parado, mas eu não pude porque eu estava dentro de um autocarro. e era, assim, uma pessoa moradora de rua, bem maltrapilha, mas ele estava com um cão lindo, um cão, assim, bem gordo, fortão, sabe? Um cão, assim, quase esse tamanho dele. E ele estava tão abraçado com o cão e ele beijava o cão. Eu achei aquilo tão lindo, tão forte, né? Porque nós percebemos também que países como o Brasil e países onde há fome, miséria, há esse desleixo, esse descuidado, além das pessoas, há muitos animais, né? Nas ruas também. Então, eu acho que um supre a carência do outro, né? E as pessoas em situação de rua, elas possuem muita carência afetiva também. Então, muitos traumas que ocorreram nas vidas, né? Traumas familiares, traumas com relacionamentos, né? Eu conheci muitas pessoas também que brigaram com a esposa ou que a esposa ficou doente. Eu, por exemplo, eu conheci um rapaz em Florianópolis, conversei muito já com ele, porque ele meio que vivia perto de casa. Então, sempre levava alguma coisa pra ele comer, no inverno levava chá, alguma coisa assim. E a esposa dele devia ter sido uma mulher muito bonita e, de repente, ela engordou muito. Ela teve uma doença que deixou ela muito deformada até. E isso prejudicou o relacionamento deles. Não que ele não gostasse dela gorda, mas ela se sentiu complexada. Então, assim, todo um trauma, né? Que envolve a família. Ele tem filhos também. um filho, dois filhos. Mas, enfim, se nós conversarmos, se nós identificarmos todos os problemas dessas pessoas que vivem nas ruas, são livros, né? São histórias, assim, que dariam filmes, dariam livros, porque são dramas muito tristes, né? Infelizmente. Então, por isso que não devemos chamar de vagabundo, né? Tem um vídeo, inclusive, aqui no Brasil, que teve um senhor que ele chamou uma pessoa, falou que ia dar dinheiro pra ela, depois ele tomou e deu um burro na cara dessa pessoa. Então, assim, olha só que grosseria, né? Esse senhor não se colocou no lugar do outro. Ele não pensou o que levou o outro a estar na situação de rua. E, às vezes, essa pessoa teve uma família ou teve boas condições, teve um bom emprego, mas essa pessoa não refletiu, né? Ou generaliza. Acha que todo mundo que está na rua é drogado, ou é pessoa que nasceu já na rua, na miséria, mas nem todos, né? Tem muita gente também que nasceu em família boa e acabou, né? Por questões familiares, psicológicas e de distúrbios também a viver na rua, né? Então, é bom nós atentarmos pra isso. Bom, depois temos aqui a Antônia a dizer que a América Latina está a ficar muito perigosa, sim, infelizmente, né? Muita crise política, né? Em quase todos os países e espero que o Brasil também não caia numa dessas, né? E, por sorte, os três poderes aqui no Brasil, eles são bem equilibrados. Então, não é um poder muito concentrado apenas no executivo. E isso, talvez, salve o Brasil, né? Dessas crises mais extremas que nós vemos em outras repúblicas aqui da América do Sul. O Fernando Aleixo está a dizer que o presidente foi preso e a vice-presidente ficou no lugar dele. Ah, isso no Peru, então. Obrigado, Fernando. Depois também eu vou pesquisar, então, sobre isso. Aí a Cristina diz, isso mesmo, nos Alpes mesmo. No sítio, com as vaquinhas, muito conhecido assim. É o Milka, né? O chocolate Milka tem aquelas vaquinhas, né? Coisa linda. Muito linda. Ah, tá. A Júlia está a dizer que ela é do norte de Portugal, no Alto Minho. Ah, bacana. Já vivi em Braga, já vivi em Vila Verde. Gosto muito também. do Alto Minho. Mas acho que o Alto Minho é mais lá para cima ainda, né? É tipo assim... Fugiu-me. Tem aquela... E agora? Como posso explicar? Subindo ali o Rio Vês, né? Acima de Arco de Valder Vês, Terras de Goura. Aí, então, tem aquele lindoso. Acredito que o Alto Minho é mais lá mesmo, né? Ou seria mais ali em Monção, Melgaço. Lá também já é... Já é Alto Minho, eu acredito, né? Eu conheço bem essa região. Uma região que é muito linda, né? Uma natureza muito intensa, muito forte e muito verde também, né? Assim como aqui. Aqui também me faz lembrar o Alto Minho aqui em Minas Gerais, também que tem muito verde, né? Então, quando eu cheguei no Minho, foi uma grande surpresa, pois eu não imaginava tanto verde. E eu adoro verde. Então, foi de muito gosto, né? Conhecer o Minho. Fernando está dizendo que Castilho é o nome do presidente do Peru. Ah, tá. Bom saber. Olha, eu nem sabia o nome do presidente do Peru. o Tommy está dizendo Leão, o símbolo do grande esporte em Clube Portugal. Olha, não sabia. Bacana. Sabe que na cidade que eu nasci, que é Limeira, havia dois times, ainda há, né? Mas dois times se destacaram, inclusive, no futebol nacional. Um mais, né? A Internacional de Limeira, que ela foi campeã paulista. Se não me engano, ela foi a primeira... a primeira equipa a ser campeã paulista do interior, tirando São Paulo, Santos, Corinthians, né? Os times das grandes cidades, a Inter de Limeira foi a primeira. Se não foi ela, foi o Bragantino, de Bragança paulista. em São Paulo também tem Bragança. Então, a Inter era um time da cidade que eu nasci, né? Que fez muito... fez muito... Sucesso, né? E o símbolo dela é o Leão, né? E o outro... a outra equipa é o Galo, que eu nem sei, eu acho que independente o nome do Galo. Não é o Galo, que é um símbolo muito português. Então, em Limeira é o Galo e o Leão. Dois, né? Mascotes bem interessantes. O Fernando Aleixo está a dizer que Dina Boulart é o nome da vice-presidente. Ah, tá. Então é outra. Olha que interessante na... Então, na Colômbia ocorreu algo parecido. Pois também há uma... Só que o nome dela realmente não é esse. Uma senhora também, ela assumiu, né? Ela foi vice-presidente, assumiu a presidência, depois tiraram, né? Olha que... Que coisa, né? Como diria desse Gonçalves, que... pu... Aria, né? Tá acontecendo nisso tudo, né? Uma pena. A Cecília está cá. Olá, Cecília. Olá, Antônio. Tudo bem? Bem-vindos. Que bom tê-los cá. Muito obrigado pela presença, viu? O Fernando está a dizer que a situação política do Peru tornou-se instável passe a acusação de corrupção em que foi alvo o Pedro Castilho. 53 anos, socialista, filho de camponeses e professor. Olha, então, uma pessoa que veio de baixo, né? Filho de camponeses, professor. Mas acontece também que as grandes empresas, né? Elas são bem contrárias. E não só as grandes empresas, como também os Estados Unidos, né? Que financiam e que têm a sede dessas grandes empresas. são contrários a essas pessoas que, por uma questão mais de pensar nas pessoas de baixo, nos trabalhadores, acabam por privilegiar o trabalhador, né? E onerar as tais grandes empresas. Então, elas armam realmente muitos golpes, né? O golpe de 64 aqui no Brasil foi bem claro, né? A presença dos americanos, assim como ocorreu em Nicarágua, ali na América Central, outros países, né? Honduras, El Salvador. E, por acaso, olha só que coisa, né? Como que tudo tá ligado. Por acaso, esses países hoje são os mais violentos do mundo, né? Honduras é mais violenta ainda que o Brasil. Mas o que acontece? Os Estados Unidos armam, né? Os militares, para os militares tomarem o poder, como fizeram aqui no Brasil também, ou financiam, ou armam, né? Ou dão incentivos. E, depois, os militares praticam muita violência, muita tortura, né? Como, inclusive, o Desi Gonçalves falou em algumas entrevistas. isso gera violência, né? A violência, ela institucionaliza-se. Então, violência gera violência. Nós vemos isso. E eu, como professor, também vejo isso nas escolas. Então, por exemplo, por muito tempo, as escolas aqui no Brasil foram muito autoritárias. Então, o professor e o diretor, ele tinha um papel muito opressor na criança. Então, a criança ficava mais revoltada ainda. Hoje, fortuitamente, muitas escolas estão a mudar essa tendência, né? Estamos a enfocar numa educação mais humanística, mais holística, ouvir mais, estudar e também construir junto com a criança o seu projeto de vida. Então, hoje está mudando um pouco a educação brasileira. Embora também haja algumas escolas públicas que estão a se tornar militares. Então, não sei como é que é feito, se é um convênio ou se é um pedido, mas especialmente essas escolas mais problemáticas, complicadas, eles pedem para que a polícia militar ou o exército vão lá, coloquem toda uma estrutura de professores e de organização similar aos exércitos, né? Isso é muito comum lá em Manaus, na região norte, e eles acabam por organizar, realmente organiza a escola, ela deixa de ficar aquela bagunça que costuma ser muitas escolas brasileiras, só que, todavia, também praticam muita violência, né? Pois a rigidez militar, ela acaba por ser bastante drástica, né? e toledora das liberdades. Então, por exemplo, a menina, ela não pode usar maquiagem, tem que usar todo esse cabelo preso, então, uniforme é obrigatório, então, assim, aquela questão bem disciplinatória. E isso, uma criança ou adolescente não gosta. Alguns acham que isso é necessário, que é correto, outros não, né? Eu, particularmente, eu acho que até os 18 anos, eu acho que a criança, ela precisa ser respeitada também, né? Eu acredito que a opinião dela vale muito, eu penso que se você tolher, né, a criança, cortar as asinhas dela, está a impedir, né, de muitas vezes ela se tornar um adulto melhor, independente, mais feliz, né? Eu sou bem contrário a todas essas ações disciplinatórias, podemos assim dizer, né? Mas essa é uma opinião particular, né? Eu estou aqui para julgar. Vamos voltar aqui aos comentários. A Maria Cardoso, nossa, aliás, a Maria Cardoso, eu não lembro de ter cumprimentado. Então, desculpa, Maria, eu acho que, que, ah, sim, ela até me falou que eu estava mais novo, né? Mas antes eu não vi seu comentário. Então, bem-vinda, querida Maria, obrigado por estar aqui, tá bom? aí vocês estão dizendo que chegou um pouquinho atrasada, que não se apercebriu da hora, sem problemas, minha querida. Que bom que está cá, né? Temperatura de hoje também andou por volta dos 16 graus, olha só, quase como a temperatura cá, né? Aliás, aqui está 18 agora, ela caiu um pouquinho mais. Acredito que a noite vai voltar aos 15. Angelina Matos está dizendo olá, que bom que está aqui em Curitiba, cheguei agora na live. O que fazem do Brasil? Olá, Angelina, então tu és de Curitiba também? Que bom, bacana. Temos outras amigas aqui de Curitiba também. Então, eu estou a viver um pouquinho aqui no Brasil, porque eu estava com um, estou ainda, né? Com um projeto de um canal paralelo chamado Pedalhar e Contemplar, no qual já tinha vários vídeos gravados aqui no Brasil. Então, é um canal mais contemplativo, um canal no qual eu divulgo meus passeios de bicicleta. Mas este canal, nessas últimas semanas, ele teve um estrondo de novos subscritos, de visualizações, que eu acabei por negligenciar, talvez, os vídeos do outro canal. O outro canal está muito pequenininho ainda, está com 30 subscritos, então, eu acabei por me animar mais a valorizar este canal. Mas, quem não conhece o Pedalhar e Contemplar, fique à vontade para conhecer. Aliás, o próximo vídeo que eu postarei será um vídeo de Portugal, de Proença Nova, especificamente. Então, este canal também eu ainda quero dedicar um tanto mais, mas vou esperar este canal, luz, abraço aqui, voltar ao seu normal, que eu sei que este pico de visualizações, de novos subscritos, é temporário, nós já tivemos vários picos, vou deixar ele voltar a estabilizar novamente, e daí eu vou dedicar-me mais ao outro canal. E também, esqueci o nome, Angelina, também, Angelina, eu estava com uma viagem marcada para o Chile desde o período da pandemia, então, aí eu remarquei agora para agosto, então, em agosto, eu saí de Portugal, fui para o Chile, depois de setembro, voltei para o Brasil, e também eu estou com ideia de, estava, ainda estou, e vou, já que eu comprei a passagem, com ideia de ir para a Colômbia, então, no começo do ano que vem, eu vou para a Colômbia, então, eu resolvi, fazer este tour aqui, pela América do Sul, antes de voltar para Portugal, na primavera, tá bem? E vou mais para o Sul ainda, semana que vem, irei para Florianópolis. A Cecília está dizendo, olá, querida Cristina, boa noite, estamos bem, espero com a minha amiga também, a Cecília está a cumprimentar outras pessoas, o Fernando está a dizer, atriz, e ativista iraniana, Tarrané Alisdotti, é presa por apoiar protestos, que triste, não, Fernando? Aliás, no Irã também, especialmente as mulheres, tiveram uma, como posso dizer, uma comunhão muito bonita, elas realmente começaram a lutar, e a pedir, né, com maiores liberdades, eu acho que, muitos lugares do mundo, né, as pessoas estão acordando mesmo, né, isso é bonito, isso é interessante. A Maria Alice está a dizer assim, sortudo, opa, teram a ir por perto, uma maravilha, um grande abraço para a senhora do Nines, ah, obrigado, realmente, é uma grande sorte, né, teram a ir por perto. Ela está a mandar outro. Eu acho que eu pulei alguma coisa, olha o Gabriel, o Gabriel, meu irmão, aliás, olha, gostaria que vocês também visitassem, o canal do meu irmão, X-Fierce, é a banda dele, uma banda muito boa, e o canal dele mesmo, que ele coloca os trabalhos dele de piano, alguns dos vídeos aqui, tem o, tem o, a trilha do meu irmão, uma pessoa que eu gosto muito, que mora no meu coração, estou muito surpreso, ele está aqui. Bem-vindo, Gabriel. Estou dando um abraço. Olha, e a sua mãe, a sua favorita, está mandando um abraço para ti, tá bom? Saudações, Gabriel de Campinas, aliás, eu passarei o Natal em Campinas, né, falei de Campinas agora há pouco, Gá. Olha, Gabriel colocou aqui, Inter de Limeira, onde joguei na minha infância como goleiro, grande, olha, não lembrava que você jogou na Inter, Gá, que bacana, olha, não lembrava, o leão, né? Bacana. O Gabriel fez muita coisa, o Gabriel lutou judô, foi tenista, fez capoeira, que é mais, jogador de futebol, e, por sorte, descobriu o dom da música, graças ao tio Rogério, que é um senhor casado com uma tia nossa, que ele é baterista, e ele descobriu o talento do meu irmão, né, incentivou o meu irmão, e hoje o meu irmão, ele é um aço da música, podemos assim dizer, aliás, tem vídeos aqui também do meu irmão a comentar sobre pianistas, inclusive o Pedro Abrunhosa, sobre o Vitorino, são vídeos que fizeram muito sucesso aqui no canal, então quem quiser dar uma olhadinha, vejam lá, tá bem? E faremos outros isso com o meu irmão, se tudo calhar bem. O Eduardo está aqui, bem-vindo, Eduardo, tudo bom, meu querido? Boas festas, Obrigado pela presença. Eduardo Alves. Até minha mãe já sabe, Eduardo Alves. Acho que minha mãe mandou um abraço para o Eduardo Alves. O Eduardo Alves, que é casado com a Maria. Já sei também o nome dos cônjuges aqui, de muitos de vocês. A Julissa dizer que ela é da fronteira com a Galícia, é de Melgaço. Ah, é linda Melgaço, bem fria, né, Júlia? Agora deve estar muito frio aí, não? Mas é linda, gosta muito de Melgaço. Aliás, uma amiga minha do doutoramento, ela, lá, lá ainda é a Arco de Valdevez, mas é indo para Melgaço, que é a Cistelo. Eu queria muito conhecer essa aldeia, acabei não conhecendo. Ela tem um amor tão grande para essa aldeia, sabe? E ela é de uma família que está lá há mais de 300 anos, então ela tem muitas reminiscências, né, muitas entrevistas feitas com essas senhoras, e é uma família muito matriarcal também. Então eu achei tão bonito, né, tudo que ela falava de Cistelo, que eu fiquei encantado, e eu sei que é conhecido como Tibete, é português, né? Devido, esqueci o nome, daquelas plataformas que plantam, né, aqueles terraços. É um nome engraçado? E agora? Diga-me aí, por favor, aqueles terraços que eles usavam para plantar, especialmente uva, né, e cereais. Ah, lembrei, socalcos, acho que é socalcos, né? Depois me digam se estou correto. Esses socalcos são muito parecidos com a paisagem do Tibete, e sabem que aqui no Peru, já que falamos do Peru, né, em Machu Picchu, também há algo parecido, né? Há uns patamares, acho que eles não chamam de socalcos, há uns patamares onde eles plantam, especialmente, tubéculos e batatas. Então no Peru, especialmente na região de Cusco, há mais de 60 tipos de batatas, de várias cores, formatos e tipos diferentes, né? Isso é bem interessante. Aliás, eu fiz uma viagem muito bonita com meu irmão e outros amigos para Peru, para Cusco, né? Foi em Machu Picchu, foi muito bacana. Bom, vamos ver aqui, eu pulei muitas mensagens, desculpem-me. Aí o Tomi disse assim, que é mais fácil taxar as pessoas geolcólicas, preguiçosas, drogadas, pois assim, desculpam as muitas consciências, existe muita falta de empatia para com o comum, por ainda, pior ainda, quando se fala de animais. Realmente, Tomi, e as pessoas também não percebem que os animais são indefesos, né? E quando uma pessoa, ela defende os animais, ela está tomando a dor dos animais, porque muitos animais não têm essa possibilidade, né? De chamar atenção. Às vezes chama com latido ou de alguma outra forma, mas no geral não, né? No geral, eles estão a sofrer calados e a passar necessidades. Então, é muito triste, né? Nós depararmos com situações assim. Eu tenho muito, muito pesar, né? Tanto por moradores de rua, quanto por animais de rua, né? É muito triste. Aí a Júlia disse que ninguém nasce na rua. São situações de vida que acontecem. Pode acontecer a qualquer um. Pois é, Júlia. Mas, infelizmente também, especialmente em países mais pobres, há quem nasce na rua também. Eu conheci um rapaz, na altura ele tinha seus 19 anos, que a mãe dele era moradora de rua, usuária de drogas, e ele, infelizmente, nasceu na rua. Então, há também esses casos, mas, no geral, não. No geral, a pessoa, ela acaba por procurar a rua ou cair na rua por alguma vicitude, né? Isso é muito triste. Bom, eu acho que eu respondi todas as questões que eu não havia respondido. Peço desculpa se eu deixei alguma sem resposta, mas, se quiser colocar novamente, coloque, fazendo um favor. Aliás, já estamos a 49 minutos. e daqui a pouquinho eu preciso sair, tá bem? Então, deixem os últimos comentários, as últimas questões. Já vou agradecendo desde já toda esta comunhão de amigos e do meu irmão, que acho que pela primeira vez esteve no Mãe Direto. Agradeço muito a presença dele e estou muito feliz de tê-los cá. Muito obrigado. Bom, o Fernando está a dizer que a... Ah, tá. Você já disse, na da Dina, da vice-presidenta. E depois... Aí o Fernando também disse da iraniana, né? Aí o Fernando colocou uma outra informação aqui, ó. O Amil Nas Azadami foi, esta terça-feira, acusado de traição e condenado à morte depois de participar numa manifestação a contestar a morte de Moussa Armini. Ficou... Não. Fipro? O que seria essa Fipro? É algum partido? Fipro disse chocado com a sentença. Olha só. É triste, né? É bem complicado isso mesmo. Esses países que ainda colocam polições muito rígidas, muito severas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, algumas pessoas que praticaram crimes, como espalhar notícias falsas, comandar a amada, né? E ameaçar pessoas na véspera das eleições, como matar o deputado bolsonarista, ela está a reclamar porque ela teve as redes sociais bloqueadas. Imagina se ela estivesse sendo ameaçada, né? De prisão perpétua, de pena de morte. Aí sim, ela deveria estar chocada, né? Porque ela praticou crime. Isso é indegável. Mas aqui no Brasil ainda está uma pena muito branda. Agora, imagina se ela fosse uma deputada, uma representante política, que deu esse péssimo exemplo, né? Num país com leis rígidas como o Irã. Não que esteja apoiada as leis do Irã, né? Eu acho que as leis baseadas na charia são muito extremas, né? E são muito antiquadas também para o mundo de hoje. Mas eu acho que muitos brasileiros aqui, especialmente políticos, né? Que possuem muita regalia, né? Especialmente na hora de ser julgado, eles reclamam de barriga cheia. Aliás, estou para lançar uma série de vídeos e a amiga Elsa, a amiga Maria Cadoso também, ajudou-me com esses ditados populares, né? Com esses provérbios. Em Portugal também fala-se isso, está a reclamar de barriga cheia, né? Ou seja, a pessoa já está satisfeita, já tem tudo e ainda fica a reclamar. Existe esse ditado em Portugal? Eu fiquei na dúvida, eu acho que eu ainda não ouvi isso em Portugal. Bom, a Maria Alice está dizendo assim, é o meu caso, professor, sou preguiçosa para me levantar. Aliás, sempre fui assim, porque gosto da noite e nunca apagou a luz para dormir. Antes da uma e meia, luz da madrugada. Adoro... Ah, sabe que eu também, só que eu gosto do escuro. Assim, à noite, eu gosto de ficar cuidado à noite, mas eu gosto de ficar no escuro. Eu acho que o escuro me concentra. Mas eu também sou muito notívago. Eu trabalho muito melhor à noite, né? Então, assim, para escrever, eu gosto de escrever à noite, gosto de editar minhas fotos à noite. E sabe que a Deci falou também em um desses vídeos que eu coloquei, né? Que as pessoas à noite são mais inteligentes. Eu concordo com ela, que eu acho que de manhã às vezes o cérebro demora, né? Para funcionar. Mas tudo depende de cada organismo. Aliás, a Larissa, a esposa do meu irmão, ela estava a comentar comigo de um livro que fala sobre o sono. Então, cada organismo reage de uma forma, né? Quanto à necessidade de dormir e ao horário que acorda. Tem pessoas que gostam muito da manhã, né? A tranquilidade da manhã para fazer uma leitura, para fazer exercícios físicos. Então, cada... Devemos respeitar o nosso corpo, né? A nossa... a nossa forma de ser, né? E eu tento também agradar a mim mesmo, né? Ao que o meu corpo pelo menos expressa, né? Como o melhor. E eu realmente eu acredito também que eu sou o melhor à noite. Embora eu goste também de acordar de manhãzinha, pedalar, mas nem sempre eu consigo fazer isso. Bom, vamos ver aqui outras... Outras questões, outras informações. O Fernando colocou aqui que o jogador iraniano de 26 anos está incluído num grupo de nove réus no qual também está o ator Hussein Mohamed que foram acusados na morte de três policiais. Olha só. Mas talvez também eles tenham reagido a alguma coação policial, né, Fernando? Porque eu acho que especialmente figuras públicas eles não iam se dar ao luxo, né? De atacar um policial gratuitamente, né? Não sei como que está a situação. A Antônia está a dizer que família linda, parabéns. Um abraço para o seu irmão Gabriel. Obrigado, minha querida. Cecília Grabuli está a dizer um abraço também ao humano do nosso querido Luz Abraço. Um abraço, Gabriel. A Maria Lice está a dizer que tristeza que países como Irão ainda recorram à pena de morte para fazer injustiça ou injustiça. Pois é. E quanta gente que morre, né? Eu soube, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Muitos inocentes morreram na cadeira elétrica ou ficaram muitos anos presos, né? Porque essa justiça acaba por ser muito injusta, né? Acaba por ser falha, né? Porque a justiça é feita pelos homens. Os homens falham muito. Então, eu também sou contra essa pena de morte porque nada como um dia após o outro, né? Eu acho que o tempo revela a verdade. Então, eu acho que deve esperar, né? Antes de tomar uma decisão muito drástica. A Júlia Passos está dizendo assim nem por isso. Hoje estão 17 graus. É, mas para o Brasil 17 graus é frio. Aí não, né? Aí chega 4, 5 negativos facilmente, não? Mas está uma temperatura gostosa, né? Eu também gosto mais ou menos das temperaturas de 15, 17. Por isso que eu estou gostando muito de temperatura aqui em Curitiba. Bom, o Gabriel está a dizer obrigado, Antônia. Um abraço também para Alice Grabulho. Para Alice, não. Para Cecília Grabulho. Mas, certamente, ele também desejaria para Alice. A Júlia está a dizer que a Odense Estelo é um patrimônio histórico. Chama-lhe Tibete Portuguesa. É lindo, realmente, né? Muito linda mesmo. E é engraçado que ela ganhou fama nas últimas décadas, né? Pois essa minha amiga, ela tem seus 30 e poucos anos e ela disse-me que há muito tempo a aldeia, ela falava que ela era de lá e ninguém conhecia, né? Ninguém fazia muita questão. Aí, hoje, quando ela fazia pesquisas, aliás, ela fez uma pesquisa muito bonita, a tese dela é sobre as misericórdias de Portugal, a Santa Casa de Misericórdia e o auxílio que ela prestava aos peregrinos. Aliás, ela lançou um livro sobre isso. O nome dela é Liliane Neves. E, então, a Liliane é... Liliana. Espera aí, Liliana. Liliana. Então, a Liliana, ela falou que quando ela ia fazer a pesquisa em algum misericórdia ou em algum arquivo, em alguma biblioteca, ela dizia que ela era de Sistelo. As pessoas falam uau, eu conheço, eu vi sua aldeia na TVI. Ah, fiquei sabendo que alguém foi pra lá e ficou encantado. Então, de repente, né? Essas aldeias do interior de Portugal, as aldeias de Xisto também, que são maravilhosas, né? começaram a ter muita fama. Isso é bonito, né? Pois isso também orgulha quem é oriundo de lá, né? Isso é muito bacana mesmo. O Fernando está dizendo que os portugueses estão retidos no Peru. Penso que são turistas. Ah, certamente, Fernando. Ana Paula tinha escrito algo, mas... tirou. A Júlia, um luz abraço. Até a próxima. Obrigado, querida. Um grande luz abraço. A Cecília está a agradecer. A Celeste deseja boas festas. Feliz Navidade a todos. Muito obrigado, querida. O Sérgio também. Boas festas. Abraços. Desde Chamusca, Portugal. Abraço pra toda a família. Pro Tiago. Pro... E agora... Começa com... Tobias ou Tomás? E agora? Fiquei na dúvida. E pra Vânia? Espero ter aceitado o nome de toda a família. Depois me digam. Acho que é Tomás, né? Não é Tobias, não. Acho que é Tomás. Tiago, Tomás e Vânia. Um especial pra ti, meu querido Sérgio. Tudo de bom, viu? Muito obrigado. A Celeste também tinha escrito, mas não apareceu mais. A Cecília está a desejar uma ótima... Uma santa noite. Boa semana. Ah, o Fernando Aleixo colocou o que é a FIPRO. É a Federation Internacional. Ah, tá de futebol. Ah, tá. Não, acho que é... Isso é francês, né? Então seria a FEDERACIO... FEDERACIO... Peraí. FEDERACIO... Nossa, meu francês é ruim. FEDERACIO INTERNACIONAL DE ASSOCIÓN CUTEBOLOI PROFISSIONAL. E a Cristina disse que existe, sim, a churada de barriga cheia. Então existe também. Bacana. Eu gosto desse pro débil. E a Cecília está a dizer que esse direto foi uma grande surpresa, muito agradável, não esperava. Que bom. Eu também, assim, decidi de última hora pra agradecer a todos, né? Aliás, eu agradeço novamente a todos pela permanência, pela fidelidade. Agradeço e desejo boas-vindas aos novos, né? Que sejam muito bem-vindos. Obrigado pelas visualizações. Obrigado por inscrever-se ao canal. E estamos a crescer, né? Que bom. O Gabriel está a dizer que o livro chama Why We Sleep de Matthew Walker. Isso mesmo? Walker. Bacana. Obrigado, Gabriel, pela referência. E por que nós dormimos, né? E cada um dorme de uma forma. Realmente é interessante. A Cecília está a dizer que não acredita mesmo na justiça que tenha uma opinião diferente para serem condenados. Pois é. e às vezes eles só olham para um lado, né? Só por uma perspectiva. Isso é bem complicado, né? A Hilda está a desejar Feliz Natal. Olá, Hilda. Não te cumprimentei. Não sei se está aqui há muito tempo, mas obrigado pela presença, querida. Aliás, a Hilda ela é do norte, mas vive em Luxemburgo. É isso mesmo, Hilda? Deve estar friozinho por aí, né? A Cristina... Pois é, meu francês já se for. Desolé, desolé. Je suis desolé. Sabe que eu gosto muito da música francesa. A minha asa Elsie faz tempo que não aparece aqui no canal. Ela também gosta muito da François Hardy, né? E ela foi minha musa por muito tempo. É ainda minha musa, né? Então eu tentei aprender alguma coisinha de francês pela música. Leio alguma coisinha, mas a minha pronúncia é horrível mesmo. Sem algumas regrinhas, mas... É... É... Très... Très... Nem sei como que é mal... 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 Maladie. Tá maladie? É muito ruim, muito ruim. Antônia Almeida, muito obrigado, boas festas e um luso abraço. Fernando Aleixo... Ah, é, colocou de novo, né? Suíça. Ah, da Suíça. Aliás, falamos da Suíça, Hilda. Hoje. A Cristina também viveu na Suíça, bem no interior da Suíça. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela presença. Passamos de uma hora. Passamos por muitos... Muitas conversas variadas, muitos assuntos interessantes. Vou pesquisar sobre o ocorrido no Peru. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pelo apreço com a minha família. Muito obrigado pela minha família, para a minha mãe que está aqui. Que manda um abraço. Que manda um abraço. Pelo meu irmão também que participou. Isso, ó. Também te desejar Feliz Natal. Muita luz para todos, né? Teremos alguns vídeos nesta semana. Teremos low-lay. Teremos mais faro. Então, continue a acompanhar nossos vídeos, que terão muita coisa linda de Portugal para mostrar para vocês. E muitas pérolas da DC, né? Já que a DC está a render centenas de milhares de visualizações para esse canal, eu não vou abandoná-la, né? Então, teremos mais pérolas da DC e teremos mais belezas do sul de Portugal. Tá bem? Então, Ah, o Fernando quer que minha mãe apareça? Será que ela quer aparecer? Não sei. De repente... Minha mãe é muito vaidosa. Ela tem que se arrumar para aparecer. De repente, ó. Aparece aqui, mãe. Ela vai pensar. Ela vai aparecer, então, eu acho. A Juli está dizendo um abraço para minha mãe. A Cecília também. Para a Dona Inês Carvalho. Boas festas. Aí, ó. Minha mãezinha. Minha leoinha. Oi. Um abraço para vocês. Um Feliz Natal. Muitas alegrias, prosperidade. E muito obrigada por apoiar sempre o meu filhão aqui no canal dele, tá bom? E, por favor, também ouçam do Gabriel. Ex-fis. É. Ex-fis. E também Gabriel Cavalho. E também Gabriel Cavalho. É só clicar ali no nome dele que vocês acessam o canal dele. Tá bem? Um luz abraço. Um luz abraço. Obrigado. Então, é isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença. Ótimas festas. Que tenhamos uma semana muito abençoada. e muito feliz de estar aqui com vocês com minha mãezinha aqui do lado, né? Então, tudo de bom. Ó, você tá pra dizer é linda a sua mãe. É mesmo, Júlia. Obrigado. Ai, meu Deus. E a Cecília também linda. Chico, pareceu bem. A Ilda mandando beijinhos. Que bonita sua mãe. Obrigado. Não puxei muito pra ela, não, né, Cristina? Mas é isso aí, então, meus queridos. Muito obrigado por tudo, viu? Um grande luz abraço e até a próxima. Tchauzinho. Com licença.